Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional para a revalidação de diplomas médicos expedidos no exterior, o Revalida. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde. Olá, Zé Luiz, boa tarde. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do Revalida, 2.304 candidatos estão aptos a participarem da prova. Eles foram aprovados na primeira etapa do Revalida. As inscrições vão até às 11h59 da noite da próxima sexta-feira, dia 28. A taxa, o valor da taxa é de R$ 300,00 e a prova prática de exames clínicos, de habilidades clínicas, serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro. O Revalida é obrigatório para médicos formados no exterior exercerem a profissão no Brasil. Zé Luiz? Obrigado pelas informações, Ney Pereira. Bom trabalho para você. E as renovações do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão até o dia 31 de outubro. Todo o processo deve ser feito pela internet, no sistema do FIES em cisfiesaluno.mec.gov.br. Cerca de um milhão e meio de contratos deverão ser prorrogados neste segundo semestre, envolvendo um investimento de mais de R$ 8,5 bilhões, já garantidos no orçamento do Ministério da Educação. A agricultura e a pecuária são atividades que geram emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Por isso, o Brasil investe em ações para diminuir essas emissões e proteger o meio ambiente sem perder a produtividade. Melhorar a produtividade de forma sustentável e com custo baixo. Isso já é realidade para muitos produtores rurais do Brasil graças ao Plano ABC, de agropecuária de baixo carbono, criado em 2009 pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento. O plano prevê ações como recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária e floresta e o tratamento de dejetos animais. O Plano ABC, ele pensou realmente numa estratégia de promover a capacitação, levar o conhecimento do produtor, que é a estrela máxima desse plano, é o produtor rural, porque é ele que vai implementar essas tecnologias no campo. Então, ele se preocupou realmente em levar conhecimento para esse produtor, ou seja, estratégia junto com os governos estaduais, para que ele seja capacitado, para que ele tome conhecimento dos benefícios dessas tecnologias. E, além disso, o Plano ABC também estabeleceu uma linha de crédito com juros, logicamente, não juros de mercado, mas juros subsidiados. O governo já investiu mais de 13 bilhões de reais no plano, oferecendo assistência técnica e linhas de crédito aos produtores. O evento desta segunda-feira pretende discutir novas ações para uma agropecuária sustentável. A parceria do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento com a Coalizão Brasil tem sido um dos principais pontos para o sucesso do plano. A coalizão é formada por 150 organizações, entre ONGs e empresas, que contribuem para implementar as tecnologias sustentáveis em todo o país. Após essa discussão, um documento será entregue ao governo federal com novas propostas de melhorias para o plano. O Brasil assumiu uma meta em Paris de que ele vai restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e que ele vai ter 5 milhões de hectares de integração lavoura, pecuária e floresta. Esse evento está discutindo quais são os gargalos e os entraves para a implementação dessa meta e se identificou que são dois. Tanto a assistência técnica para o pequeno produtor, para que ele consiga efetivamente adotar práticas de baixo carbono no campo, quanto ele difundir as tecnologias no campo e para que esses pequenos produtores tenham acesso a essas tecnologias. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, completa hoje nove anos. Formada pela TV NBR, TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional e mais oito emissoras de rádio, A EBC também é responsável pelos primeiros 25 minutos do programa A Voz do Brasil. A EBC traz informações sobre as principais ações do governo federal, com notícias importantes para o cidadão. Durante esses nove anos, mostramos grandes eventos, como a Rio+, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Desde 2007, acompanhamos os três presidentes da República, em todos os momentos, inclusive em agendas internacionais, como as Assembleias das Nações Unidas e Fóruns Econômicos. Em nota, o presidente da EBC, Laethe Rimoli, falou sobre a importância de valorizar os funcionários e disse que modernizar a programação vai tornar a comunicação da empresa mais dinâmica, atendendo às expectativas da população. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às sete da noite, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.